Vai acontecer no sábado um bazar em prol da Caône Vitória, que é filha da Oérica. A gente vai conhecer um pouquinho do objetivo desse bazar. A gente vai conversar com a Lu, que é a Lu Sineide, que é presidente da Recicópia e que está à frente desse bazar. A gente vai conversar com ela para saber realmente qual é o objetivo desse bazar que vai acontecer. Lu, um bazar em prol da Caône. Explica para a gente um pouquinho o porquê, o objetivo realmente desse bazar. Bom, a gente resolveu fazer esse bazar porque a Erika está com a Caône já há um tempo com alguns problemas e ela vive entre Porto Velho e UPA de Rolim e Porto Velho, com várias críticas. Depois ela explica exatamente como funciona. E a gente resolveu, com o sorceiro, eu e a Fabiana, conversando com a minha amiga, O que a gente pode fazer? A Erika tinha falado de um vatapá, mas a gente não tinha nem como começar esse vatapá. E a gente começou, ah, vamos fazer um bazar então. Aí começamos a arrecadar bastante coisas. Graças a Deus, muitas pessoas, amigos, pessoal da família, presidente do meu bairro, muita gente começou a ajudar. E aí a gente vai ver se consegue arrecadar alguma coisa para poder ajudar, principalmente mais nas viagens, né? Porque quem viaja com criança, está Porto Velho direto e sempre tem um gasto aqui, outro ali. E assim, o intuito é poder ajudar a Erika, isso porque ela já vem sofrendo já há um tempo com as crianças. Uma hora é um, uma hora é o outro. E ela trabalhava na cooperativa, né? A Erika era a secretária da cooperativa. E saiu em 2018 por causa da saúde das crianças. E aí teve que cuidar das crianças aí. Mas aí, assim, a gente está sempre tentando ajudar porque ela faz parte da cooperativa. E ainda, de uma forma ou de outra, ainda faz parte da Reciclop. Nesse bazar, o que as pessoas vão encontrar? Só para quem está em casa, acompanhando, né? Possa vir e contribuir com vocês. É, a gente vai ter várias peças de roupa, de R$ 1 a R$ 5. A Erika também recebeu umas doações de umas coisas novas que a gente vai colocar. Mas é coisa de bazar, não vai ser. Mas o principal é blusa, vestido, calça, calçado também. Algumas a gente conseguiu, algumas doações de calçados também. E algumas coisinhas de eletrodomésticos. A gente conseguiu algumas coisinhas, acho que umas duas coisas de eletrodomésticos. E é isso. Mas é peças de roupa, calçado e algumas deletrodomésticos, algumas coisas. Se a pessoa não quiser comprar nada, mas quiser contribuir também de alguma forma com o dinheiro, será bem-vindo? Perfeito. Se a pessoa puder conseguir doar em dinheiro, o que a pessoa puder fazer. Ou conhecer o caso dela. Porque a situação, assim, os médicos já não sabem mais que remédio dá para ela. Então, assim, se de repente conhece algum médico, alguém, querer conhecer o caso mais profundo, ver o que pode fazer. Qualquer coisa. Ou doar também para o nosso bazar, que vai ser amanhã, algumas coisas também. O endereço do bazar. Ah, vai ser no bairro da Associação dos Moradores do Bairro Centenário. Que é o meu bairro, né? Fica mais perto. É ali na Esperantina, bem no campo ali da Marlene Lira. O pessoal conhece a maioria, conhece ali no campo da Marlene Lira, na Associação do Bairro Centenário. Na verdade, para que fica mais fácil, é na Escolinha Rolim, Escolinha de Futebol, que também é, faz parte ali da associação. Exatamente, na Escola Rolim. Bom, a gente vai conversar também com a Erika, que é mãe da Cauane, que vai falar um pouquinho mais, né, qual é a situação deles, né, para que você em casa possa entender também e contribuir. Ô Erika, conta para a gente um pouquinho, né, qual é o problema, enfim, de saúde da Cauane. Bom dia, Mário. A Cauane Vitória é uma criança, assim, que desde oito meses de vida, que ela vem dando uns trabalhinhos, né? A Cauane Vitória, ela foi diagnosticada com epilepsia, ela tem microcefalia. Na verdade, tipo assim, ela não apresenta, como diz, a microcefalia, eles falam que a cabeça é muito miudinha. A Cauane, ela está hoje com nove anos, a cabeça dela é com uma criança de quatro anos, o médico falou. Então, a Cauane, ela tem, ela vai ter que fazer uma cirurgia, a Cauane não faz as necessidades dela o suficiente. Eu tenho que fazer sonda na Cauane de quatro em quatro horas, entendeu? E, tipo assim, a gente vem sofrendo bastante com ela. A Cauane dá crise constante, as crises dela é muito fortes, tem vezes que eu tenho que enfiar uma colher na boca dela para ela não engolir a língua e eu venho sofrendo bastante. Daí foi na hora que eu conversei com a Lu e ela se disponibilizou a me ajudar. Então, por isso que ela está fazendo esse bazar para nos dar uma força. E essa contribuição é para a medicação, enfim, para quando precisar levar a Cauane para o Porto Velho também? Exato, é para a medicação, é para a sonda, porque a sonda dela é uma sonda especial. Essa sonda que a gente pega no posto de saúde machuca ela. Então, a sonda dela, semana passada eu comprei 70 sondas, foi 420 reais, 70 sondas. Então, tipo assim, é uma coisa que eu estou gastando e a gente vai fazer esse bazar, eu vou comprar as coisas, a gente vai mostrar o que a gente gastou, o que a gente fez com o dinheiro, para mostrar para o público, né? O que a gente está fazendo com a arrecadação. E essas viagens que você vai para o Porto Velho, geralmente você faz pelo município, você tem que pagar do bolso, como que é? Exatamente, a gente vai com o ônibus da saúde, né? Só que daí chegando lá ela tem consulta fora, daí a gente tem que pagar carro para ir, a gente tem que comprar algum medicamento dela, que às vezes no hospital não tem, entendeu? É por isso que a gente está fazendo essa arrecadação. O seu número de telefone, endereço, se alguém queira conhecer você pessoalmente, contribuir com você, onde a pessoa pode vir ou até mesmo entrar em contato com você? O meu número de telefone é 984 34 37 38. Eu moro na Rua do Ouro, 1467, aqui nas casinhas. No bairro da Cidade Alta? Exato. Aqui é o loteamento, aqui é o Érica? Jardim dos Lagos.